O advogado-geral da União participou do programa de rádio A Voz do Brasil, aqui da EBC, e falou sobre o papel que a AGU terá no período eleitoral após publicação de decreto que altera as manifestações do órgão. Todo e qualquer ato no período eleitoral que eventualmente possa confrontar com a legislação eleitoral deve passar pela assessoria da Advocacia Geral da União. Nós já temos servidores da Advocacia Geral da União, membros da Casa, em cada ministério, que são as consultorias jurídicas. Nós já nos manifestamos também quando há controvérsia. E agora, por meio desse decreto, sempre que tiver algum ato, alguma política pública ou qualquer coisa que eventualmente possa confrontar com a legislação eleitoral, a Advocacia Geral da União, dentro do âmbito do Executivo, fará essa análise assessorando o Poder Executivo.